O Pronto Socorro Municipal de Itaubaté, que atende casos de alta complexidade e uma média de 11 mil pacientes por mês, passou por uma revitalização. As obras que duraram dois anos incluem a modernização de equipamentos, readaptação dos consultórios médicos, modernização da recepção e da triagem e ainda dos banheiros, da fachada e do entorno do prédio. Para a execução das obras, de acordo com a Prefeitura de Itaubaté, o investimento foi de aproximadamente 3 milhões de reais. O secretário de Saúde disse que os serviços realizados no espaço devem proporcionar um atendimento mais ágil e humanizado para os pacientes. Então a gente conseguiu hoje, a gente tem uma usina de produção de O2, a gente tem um autoclave moderno hoje, um laboratório com capacidade de exames para que a gente possa fazer melhores diagnósticos. Então a unidade central hoje se torna quase, a gente brinca com um hospital, porque ela tem períodos de internação de pacientes prolongados. Então nós temos uma complexidade muito grande aqui dentro. Então essas melhorias vieram para que fosse o melhor atendimento e com melhores respostas, com o melhor resultado dos atendimentos. O prefeito José Saldi destacou que além da revitalização do PS municipal, está buscando outras melhorias e formas de ampliar o espaço para atender com mais conforto a grande demanda de atendimento que inclui moradores de outras cidades da região, além de Itaubaté. A cidade vai crescendo, a região cresce. Se você não tiver esses hospitais, realmente a gente fica devendo demais. Graças a Deus a gente conseguiu terminar o AMI, graças a Deus nós conseguimos terminar o Lucimontoro, que já deu também um avanço na saúde, porque a gente já consegue atender agora até a oncologia lá. Nós estamos com o AMI, que é um belo de um hospital grande, é universitário e tem que ser atendimento e a gente precisa com isso dinamizar, aumentar ainda e esperar mais esses atendimentos. Quando eu cheguei, os atendimentos, dentro da normalidade eram perto de oito horas, hoje a gente tem, quando está assim no limite, estourando com dengue ou com covid, a gente tem esses horários, mas na normalidade até duas horas a gente está fazendo todos os atendimentos. Isso, para mim, já é um avanço em relação à saúde da cidade. Falta exames, falta a nossa telemedicina, falta bastante coisa. Não deu tempo, porque o tempo estava junto com as receitas que a gente tinha e a gente estava com muita dívida. Mas agora as contas já estão em dia, eu já estou recebendo mais do que estou gastando, então eu já consigo atender toda a população da forma que ela precisa e aquilo que eu falei que ia atender.